E aí Pedro, e aí Pedro, caiu? Levanta pai! Levanta pai aqui! Levanta pai e bora pai! Levanta pai e bora pai! Ei pai, levanta pai e bora! Ei rapaz, onde você vai? Onde você tá indo, sozinho? Ei! Ei Tapia! Ei! Vem aqui, vem aqui, bora! Vem aqui, vem aqui! É a Raíne! É a Raíne!